Mas aí você já pergunta, pra que eu preciso de metas? Não basta estudar ao máximo? Pra algumas pessoas basta, pra algumas pessoas simplesmente, olha, eu vou estudar ao máximo e tudo bem. Mas outras pessoas precisam de algum tipo de controle pra manter a motivação. Então aqui eu não quero criar regra nem receita de bolo, eu digo, receitas de bolo são burras. Eu quero que você pense comigo. Se você acha que a meta vai ser algo desafiador, algo inteligente, algo que vai te ajudar, a te motivar, a estudar mais, a estudar com mais qualidade, elas são importantes. Mas se você verificar que a meta vai ser um peso, vai desanimar, vai te desmotivar, vai fazer você, de repente, até desistir do concurso, eu prefiro que você coloque a meta de estudar o máximo possível. Não tem regra aqui. Eu entendo que a maioria das pessoas precisam de algum tipo de controle pra estudar o máximo possível e esse controle geralmente é a meta. Eu acho ela altamente positivo. Mas ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Então pense com carinho isso. Eu te encorajo a pelo menos tentar uma vez fazer metas e ver qual vai ser o resultado.